Olá, começa agora mais uma edição do Giro Rural. Fique por dentro das ações do Sistema FamaSul e das principais notícias do agro. Na Casa Rural, o presidente do Sistema FamaSul, Marcelo Bertone, recebeu o secretário do Tribunal de Contas da União em Mato Grosso do Sul, Mário Júnior Bertuol. A agenda institucional teve como pauta ações da Rede de Controle MS, um grupo do qual o Sistema FamaSul faz parte e atua em trabalhos conjuntos para o aprimoramento da administração pública e no combate à corrupção. O diretor executivo da FamaSul, Lucas Galvan, participou de uma gravação sobre a Lei do Pantanal para as redes sociais do governo de MS. O objetivo foi detalhar a lei que visa a preservação do bioma. Neste sábado, teve prevenção em Alcinópolis. O Senar MS levou o programa Saúde do Homem e da Mulher Rural até o município para atendimento à população do campo. Foram realizados consultas e exames gratuitos para prevenção e detecção de doenças como câncer. Para acompanhar as notícias do agro em Mato Grosso do Sul, acesse portal.sistemafama-sul.com.br, sanarms.org.br e as nossas redes sociais. O Sindicato Rural do seu município está sempre à disposição. Até a próxima!